Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um vlog Deixe seu like e se inscreva no canal Um básico Eu tô péssima hoje E aí eu vou fazer várias Eu vou mostrar o meu quarto pra vocês Depois eu vou mostrar o seu comento E só Então vamos começar pelo meu guarda-roupa O meu guarda-roupa é básico Aqui em cima Tem essas coisas aqui Aqui embaixo também E aqui Aqui é blusas Shorts e jeans E na outra, olha a gente como... Não é possível ver você Eu sou baixainha Aqui tem vários vestidos, coisas Uau E aqui tem travesseiro, lençol E um forro que eu não drobei E roupa disso aí As afeitas já Tem os pijamas E aqui Também é uns pijamas E aqui é a minha cama Gente, eu vou contar um segredo pra vocês Minha mãe ainda Abrou a cama do meu irmão Então Eu Tô dormindo no colchão Às vezes é eu Às vezes é ele Tava rasgado Colchão, ó Colchão E A cama E Eu só boto esse forro Pra esconder E aqui tá minha mochila Minha mochila E aqui é o guarda-roupa do meu irmão Olha, gente Esse bunny dele Ai Que fofo E Vou mostrar lá em cima Lá em cima É um dos brinquedos dele Aqui é um Brinquedos também Aqui Tá organizado Muitas notas Aqui também Não, aqui não, gente Aqui é só brinquedo mesmo Não Roupa E ali embaixo É sapatos Não sei se tá conseguindo ver, gente Calma aí Ó Sapa Sapa Tá tudo bagunçado, gente Ainda vou arrumar E Minha Minha Florentina Que ainda nem tirou a fulpeta da boca E Eu vou comer agora Eu tô com fome Tô assim, né Fazer o quê? Não Vou comer Melancia Diz Diz Que eu ia comer bolo, gente Mas Não vou Mas não Diz Que ia comer bolo Mas não vou Não Porque é muito doce Eu já comi, né Gente Vou comer um pouquinho De melancia E Depois Domingo Quero Gente Melancia Essa vai lidar De ruim, né Na outra Eu vou comer essa Nada Tá Papas ai meu braço eu só tô me machucando gente nesse vídeo tô machucando, tô errando tá cabelando, vai ficar assim mesmo engraçado que eu colhi vamos tomar uma água né gente porque precisa tomar água se hidratar muito bom água, vocês tomam tem que tomar água todo dia, tá gente porque senão tem que hidratar, meu Deus do céu ai, então só o vlog né gente, então beijos tchau